Estavam na academia treinando, quando fui surpreendido pela chuva, a forte chuva que atingiu o Porto Alegre. Nesse momento, eu estou na Avenida da Senha, próxima à Rótula do Prepa, a Avenida com acúmulos de água. Olha só, os carros passando. Muitas poças d'água nesse ponto aqui, os carros chegam até Parau. O taxista parando. Ele não sabe a quantidade de idade que eu tenho aqui. Olha o outro automóvel em dificuldade. Vou procurar, vou tentar me abrigar agora, por conta do forte vento, tem rajadas de vento. Eu estou tentando chegar em casa, é preciso atravessar a Avenida, mas está perigoso, virou um rio isso aqui. A correnteza é forte, estou com medo de atravessar. E está aí algum buraco, alguma poça. O pessoal da feira desmontou as crestas, as ferrecas. Eu estou aqui com o Marcos, Marcos Zé Serante, também foi pego de surpresa com a chuva. Esperava a chuva, mas não com essa força, né? É, infelizmente deu isso aí, arrastou, pegou a surpresa. Nossa, veio muito rápido. Levou um monte de caixa plástica, mas caixa de mercadoria. Você deu mercadoria? A chuva começou no momento em que a feira estava funcionando ainda, né? Como a gente já mostrou. E aqui, esse caminhão, virou uma espécie de refúgio para os clientes. Olha só, todo mundo é cliente aí? Há quanto tempo vocês estão aí já? Uns 15 minutos. Foi tudo de repente. Quantas pessoas tem aí dentro? O jeito foi subindo o caminhão, porque a situação aqui é essa, ó. Sete pessoas. São sete pessoas nesse caminhão. Me viram para o dono, para entrar, para se proteger. Foi pego de surpresa também? Foi pego de surpresa. Veio para a feira, para comprar o quê? Verdura, fruta? Verdura, tudo dura. Eu não esperava essa chuva toda? Conhece o dono da barraca? Foi ele que ofereceu o caminhão para a senhora? Foi. E a senhora veio sozinha? Sim. Nunca passou por uma situação como essa? Não, não. A primeira vez que eu passo, você for na rua, vai ficar na rua, né? Vou tentar passar aqui, mas é perigoso, hein? A correnteza que está, a força da água. Mas vou tentar passar, vamos tentar, vamos lá. Ó. Bem devagar. Bem na manha, bem devagar. A chuva já deu uma parada, mas a correnteza aqui na avenida, que virou um verdadeiro rio, ainda é forte. Ó. Olha como é que está a força da água. Dá para perceber que a gente vai devagarinho. Os carros ali todos parados, ó. Olha a fila de carros. Todos parados, porque não dá para atravessar, de maneira alguma. E a gente vai, ó. Bem na manha, bem devagar, para não cair. Nesse ponto, a correnteza fica mais forte. É muita água, gente. Choveu demais, choveu uma barbaridade. Estamos aqui na zona sul de Porto Alegre, pertinho do Estádio do Olímpico. O medo é se tiver algum buraco. Passando só para tranquilizar vocês, consegui chegar em casa, mas não foi fácil. Muita gente ilhada, carros embaixo d'água, as pessoas assim como eu, com dificuldade para chegar em casa.